Esse aqui é o KRBit, o assunto do morrer Dizendo por aí que o moleque é malvador Comendo as piranha em troca de produção Comendo as piranha em troca de produção É que elas vêm do outro lado Na intenção de fazer o hit Passa a voz, faz o hit Manda o KRBit Passa a voz, faz o hit Manda o KRBit Passa a voz, faz o hit Manda o KRBit No rio do malvador Passa a voz, faz o hit Manda o KRBit Passa a voz, faz o hit Manda o KRBit Deixa eu te amar Deixa eu te amar Então vai, deixa eu te amar